Que não somos todos corruptos e vamos lutar até que a justiça seja feita. O povo votou, o povo escolheu e essa vontade tem que ser respeitada. Chega, chega a ditadura, chega a ditadura. Queremos a tão famosa democracia que nunca vimos, que nunca vivemos. E continuaremos aqui a protestar, a manifestar em nome de todo o povo moçambicano na diáspora. Quem ganhou é a Fralimo. Quem perdeu é a linha do mar. Enquanto a Fralimo marcha pela vitória em Vlanculo, Renamo ganha na Matola, segundo contagem paralela do Mãs Integridade. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. E é vindo qual? Abordaremos sobre a vitória esmagadora, quer dizer, é mais uma fonte que prova que Renamo ganhou com uma vitória esmagadora. E acredita lá, desta vez é de vez. E se a Renamo não governar uma puta e uma tola, é mais uma burla. Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através de um número na tela que vou resolver seus problemas. Joga-se a viatória e sai sempre a perder. Com HackerBets diga tchau, tchau a perda. HackerBets é um robô de sinais e na versão 1.7 dá-te chances de ganhar muita mola em assertividade de até 98%. Família, mais evidências chegam até nós sobre a vitória esmagadora da Renamo nos municípios de Maputo e Matola. Desta vez, foi-nos apresentado pelo Mãs Integridade, em colaboração com o CIP, entre outras organizações. Gostava que fosse mentira, mas estas organizações nunca mentem. E desta vez, fizeram um belíssimo trabalho. Vou aqui passar, na verdade, pela... vamos lá. Vou passar por cima, porque é um documento que recebemos. E nós já vinhamos aqui rebatendo que, olha lá, fazendo uma comparação justa, não dava mais para desacreditar na vitória que a Renamo apresentou. Mas pronto, há quem, ao longo dos dias, quer evidências, não é? E desta vez, o Mãs Integridade, um consórcio eleitoral, veio aqui para provar, mais uma vez, que a Renamo está mesmo a esmagar Matola e Maputo. Dando aqui um mini-brief, a Renamo está a ganhar na Matola com 59% de votos, contra 34% da Frelimo, uma margem de 80 mil votos. Atenção! Estes resultados foram obtidos ou extraídos das cópias de mais de 700 mesas. E, segundo as mesmas, mostram a vitória para a Renamo. Para mais detalhes dos números, não é? Eu vou deixar um link aí na descrição para entrar no nosso WhatsApp, no grupo do WhatsApp, neste caso, para receber o documento e ler por si. Porque há números, já cada detalhe dos números e tal. Tipo, Matola venceu com não sei o que, não sei o que, 39%. Então, estes números... Mas aqui, atenção, Matola venceu com 59%. Até então. Entretanto, vou deixar o link para você ver e baixar este documento para poder acompanhar de perto, não é? Mas por que eu faço este vídeo? Eu faço este vídeo não porque as pessoas não sabem, mas é mais para aumentar as evidências. A Renamo, desta... Não, não estamos a falar de outros anos, dos passados anos. Não, não. Desta vez, o povo vingou-se da Frelimo. E, claramente, isto está mais claro que votou na Renamo. Aqui não vamos encobertar ninguém. Bem, se formos sair... Aliás, ontem mesmo, a Frelimo tentou marchar em Maputo. Sobretudo ali no Xiquelene. Na praça dos combatentes, não é? Aquilo ali na praça mesmo. Só estavam eles, membros... Tenho aqui vídeos, cheio de vídeos. Estavam membros da Frelimo. O povo, simplesmente, estava a assistir, assim, de longe, assim. E isso é um ponto preocupante. É uma... É preocupante, né? Um partido está a celebrar, mas está a celebrar somente entre os membros. E não com o povo. Então, está a celebrar o quê? Entretanto, este vídeo aqui vem para sustentar. Olha lá. Aqui, se é que a Frelimo ganha ou possa governar ou vá governar este ano, temos que saber de uma vez por todas que não é legítimo. Não é. Pelo menos com os dados que vamos recebendo. Eu, aqui, se tivesse um dado que favorece a Frelimo, claramente que eu até divulgaria. Mas, pronto. O que estou a receber é que estão a confirmar que matou o Lemaputo. A Renanmo está a ganhar. É uma vitória esmagadora. Apesar de vários roubos de votos que, portanto, de uma ou de outra forma, davam vantagem a Frelimo. Desta vez, é de vez. Enfim. Nada é inventado. Pelo menos por nós, nada é inventado. Se for invenção, então, contactem o CIP, Mais Integridade, entre outras organizações, membros deste comunicado. Não é? Enfim. Dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. E tchau!